Fala pessoal, tudo tranquilo? TNF com mais um videozinho do canal. O vídeo de hoje vai estar especial, maninhos. Assistam até o fim pra vocês verem. Nesse vídeo o TNF vai trazer aquele conteúdo que ainda pode sair nos próximos dias dentro do jogo, tá? E o principal, mano. E aí assistir se esse vídeo o jogo melhorar. Bota fé e depois você deixa os seus comentários depois de assistir o vídeo, beleza? Mas antes de seguir com o vídeo, é o seguinte, mano. Se é novo, se inscreve no canal. A gente tá sempre postando vídeo todos os dias. A gente tem live todos os dias. Tem os shorts que eu boto todos os dias aí também, nos videozinhos menores aí, direto no canal. Se é muito bem-vindo também no nosso grupo VIP de trade. Se você quiser participar, é baratinho. É só R$15,00 a mensalidade. Você tem suporte pra conversar comigo quando eu tô fora das lives. Você pode mandar seu time pra análise de elenco. Então, só R$15,00, maninho. Link na descrição, chama o TNF. Bora pro vídeo, manos! Manos, assim, eu vou começar falando primeiro das novidades, do que vai acontecer nos próximos dias dentro do game. E aí nós vamos pra essa parte final. O que que a EA poderia fazer pra salvar o jogo. E a gente vai mostrar também o porquê o jogo tá tão embaixo, tá, maninhos? E o porquê que me faz crer que se eles não mudarem, é daqui pra pior. Cada dia que passa, vai ficando cada vez mais pior, tá, maninhos? Lembrando que esse trecho do vídeo aí que eu vou fazer pra vocês, eu resolvi fazer depois de assistir vários streamers do Brasil e do mundo todo, falando mal do jogo. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. E você pode deixar sua opinião também nos comentários, beleza? Bora! Vamos lá! Vamos começar com o que que pode sair dentro do jogo nos próximos dias, maninhos. Primeiro aqui, a gente tem o David Tachiville, que é o jogador que eu já falei em vídeos anteriores, né? O vencedor aí, que vazou, que ele é o vencedor do POTM da Ligue 1. É um jogador que pode sair nos DMS nos próximos dias. A gente tem também aqui vazado a carta hoje, no dia de hoje aí, a carta do FC Pro, certo? São cartas de jogadores que a EA vincula um jogador, por exemplo, a um Pro Player, né? Quanto mais longe aquele Pro Player vai na competição oficial da EA, mais aquela cartinha sobe de over, ganha estrela de perna ruim, de drible, enfim, funciona dessa maneira. Vou falar também o que que eu acho desse tipo de evento, tá? Teve o ano passado, a gente vai mostrar as cartinhas do ano passado pra vocês. A gente tem aqui, galera, vazado aqui também o Team of the Week 9, alguns jogadores, por exemplo, o Bellingham e Salah, são duas cartas que são muito boas, vão ser muito top, acredito eu. Lembrando que extras stats e overall aí são apenas... O pessoal colocou as cartas pra vocês saberem quem é que vai chegar dentro do game, mas não necessariamente seja nesses números, tá? Pode ser melhor, pode ser um pouquinho pior nessas cartinhas também, beleza? Então é uma boa seleção da semana, eu diria uma das melhores aí com o Salah e o Bellingham. São dois jogadores excelentes aí pra essa altura do jogo, tá? E aqui, maninhos, a gente vem trazendo pra vocês aquilo que eu falei, ó. O ano passado, se eu não me engano, acho que isso aqui foi do 24, é, do FC 24. O ano passado, galera, lançou esses jogadores, tá? Se a gente parar pra pensar, eu lembro muito bem, cara, o ano passado, no FC Pro Live, é, poucas pessoas utilizavam essas cartas no time titular. Eu não lembro de ter usado nenhum desses caras aí, mano. Falar bem a verdade pra vocês, no meu elenco titular, não lembro de ter usado nenhum deles. Nenhum, nenhum, tá? Cartinhas que ficaram muito boas lá no fim do jogo, praticamente. William, que já subiu pra 90 de overall, se eu não me engano, né? A maioria das cartas, galera, no início era um cara que tinha projeção de longe, mas os jogadores não foram, não avançaram, né? E aí acabou que essas cartinhas acabaram virando uma decepção, na minha grande opinião. Acho que não foi legal esse evento do ano passado. E não pinta pra ser um evento bacana de novo, né? Eu acho que torcer pra que eles façam que isso seja interessante. Mas não sei, não, mano. Eu fico com o meu pé atrás, beleza? Então é isso que nós temos de novidade. A gente tem mais uma imagem pra mostrar pra vocês aqui, que é a última, né? Deixa eu só o TNF esconder essa aqui. Peraí, peraí, peraí. Aqui, pronto. Já tiramos essa aqui fora e vamos pra última, né? Que é essa aqui, galera. Vazou também aí um pacote de 100 jogadores, né? Eu acho que aí pode pedir 4 D-meas menores. 1 L-8-1, 8-2, 3, 8-4. Quem sabe, mano? Pode ser que ela peça algo do tipo assim. Ou 2 D-meas maiores. 2 L-8-4, 1 L-8-4, 1 L-8-5. E esse pack aqui pode dar bom? Não pode. Mas não pode dar ruim também. É um pack interessante. Desde que a EA não coloque muito caro. Isso aqui pode ser que saia amanhã também, né? Vamos ver. Tem tudo pra ser amanhã. Se não, depois, só quinta-feira aí. Quinta-feira já vem conteúdo novo. Eu acho que amanhã tem tudo pra sair esse D-mea aí. E se não sair amanhã, eu acho que talvez só sexta, tá, manos? É um D-mezinho interessante, bacana. Mas depende do preço. Porque até agora, todos os D-me que a EA tem lançado não tem sido bacana, manos. E aí nós vamos entrar, galera, naquela parte do vídeo que eu falei pra vocês, né? Coisas que a EA podem fazer pra melhorar o jogo, né? O que que ela... Se ela fizesse, eu tenho certeza que melhoraria o jogo. E traria o pessoal que saiu fora. Muita gente que tá saindo fora do jogo. E, cara, cada dia mais e mais, de bandada geral, o pessoal não tá jogando muito. Eu, por exemplo, o pessoal tem visto eu jogar em live. Cara, eu jogo uma partida em live, duas online, eu não jogo mais online. Fico brincando no squad. Por quê? Não é porque não é bom? Não é, mano. É porque o jogo é ruim mesmo, tá? Eu não lembro de ter um ano que eu falasse que era o pior jogo da história, mano. Esse ano tem convicção total que é o pior jogo já lançado pela EA. Na parte da gameplay, beleza? Não é todo jogo que é ruim. Eu gosto, eu acho legal o Rush. Desde que ela não obrigue o pessoal a pegar e largar o controle lá, como o pessoal faz, né? Porque ela deixa muito fácil. Faça os pontos, o cara não precisa nem jogar. Ele larga o controle lá e ganha os pontos iguais. Não pode ser assim. Tinha que ter um sistema pra banir o cara que tá parado no jogo. E aí, todo mundo iria jogar de verdade. Isso seria bacana se aí fizesse. Mas ela não faz e aí o Rush fica ruim. Rush poderia ser bom, mas não é por causa disso, tá? Partida online, pra mim, não tem encabimento. Nada do online é legal. Você toma gol de bate e repate toda hora. Você expulsa o jogador num carrinho de frente que era pra ser um amarelo e vermelho direto. Você faz um pênalti controlando outro jogador. O cara lá dentro da área faz um pênalti. Você já tá com o cara no lateral. Isso não tem nada a ver com aquele cara lá. Aquele outro lá fez um pênalti. Cara, você joga até propriamente no squad. Dá pra ver isso. Você afasta duas vezes a bola de cabeça dentro da área. A bola volta duas ou três vezes no pé até fazer o gol no adversário. Isso acontece tanto a favor quanto contra, tá? Eu não gosto de ganhar jogo assim desse jeito. E não gosto de perder jogo assim. Então, online, galera. Eu tenho diminuído cada vez mais as partidas. Essa semana eu não vou nem fechar a pontuação. E, cara, fica pra IA e o Speck. Não tá valendo a pena jogar mais online no meu ponto de vista. Mata-mata eu nem faço. Por quê? Mano, um dia que eles botarem duas vitórias em cinco partidas, aí eu penso em jogar. Penso em jogar, beleza? Wicked League menos ainda. Só vai ter cara com o time insano. Só vai ter o topo do topo. Só os caras top estão jogando lá. Por isso que quem vai jogar e passa e tenta jogar lá não consegue fazer quase nada de vitória. Por quê? Porque não é pra você, irmão. É só pra cara que tá no topo do topo e joga muito bem o jogo. Então, quando eles pensarem no pessoal que é mais casual, que é meu nível mais tranquilo, mais de boa. Quando eles pensarem nesse tipo de pessoal, aí eu penso que vale a pena jogar partida online ou não. Ou ir lá tentar jogar o mata-mata. Se não, galera, eu não tô nem aí pra aqueles packs, não dou nem bola e deixo de lado. Totalmente de lado. Pra mim, a Gameplay Online esse ano, eles conseguiram, mano. Eu jogo esse jogo há 11 anos no T aqui, sem parar. E pra mim foi disparado o pior de todos, cara. Sinceramente, a tristeza é total. E se você duvida disso, é só você ver as lives. Não só a minha, a de todo mundo. Baixou o público bastante da galera. O que o pessoal assistiu, os vídeos tá aí embaixo. O conteúdo é horrível. Tem muitos DMs aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Que não tem like nenhum, né? Vamos puxar aqui a tela do PC pra mostrar pra vocês. Olha só, mano. A Ohara hoje, por exemplo, tá lá, ó. 500 pessoas deu um dislike e só 147 deu like. Provavelmente o pessoal que fez a Morgan. Quem não fez, tentou tapa no dislike. Eu também daria um dislike aqui também. Pronto? Tá? Esse DM aqui que você manda um eleco 8.3 pra ter a grande chance de tirar 3 caras 8.3, dislike também. Mais um dislike aqui, ó. Beleza? Esses centuriões sem DM é dislike. Porque você nem consegue jogador e negociava o ouro. Ele lá de vez em quando. O ano passado a gente conseguia. Aí fazia todo a custo zero. Agora não. Você tem que pagar pra fazer. Pra tirar uma recompensa que é irrisória. Agora, dislike. Esse aqui do balão de ouro, beleza. Foi bacana. O pessoal curtiu porque pagava uma recompensa melhor no final. O DM de Icon. Olha só, galera. O DM de Icon. Quase 2 mil pessoas, inclusive eu, deram dislike no DM. Por quê? Eu não fiz nenhuma garantia de Icon nem de Hero esse ano. Por quê? Porque eu sei que eu vou botar as forragens fora em 90% dos casos. A 95. É isso, mano. É só jogar a forragem fora. Não vem nada bom. Não vinha nem o ano passado. Vai vir esse ano. Então, cara. Outra coisa ruim. Yacht Williams. Não é um jogador tão ruim. Eu até não acho tão ruim. Mas o preço, 170 mil. Nem pensando. Não tem como. Você pega lá a cartinha do Rafinha. Se você botar na evolução, você gasta 100 mil. Eu sei que ele é do lado esquerdo. A carta do Rafinha já é bem mais legal do que esse cara aqui. Bem melhor. Na esquerda, com 100 mil moedas. Aqui, 170 para pegar ele. Não vale a pena. E o Rafinha joga na direita também. Tem mais esse detalhe. Então, cara. Verón. Quando? Quando é que alguém queria e quis usar o Verón no time, irmão? Quando que alguém quis? Cara, o Verón tem 10% de like, irmão. Mas não deslike. Estão vendo? O Davi Luiz é uma carta bacana. Beleza. Olha lá. Pô. Ganhou bastante like. Foi uma carta legal. É um preço caro. Mas é um jogador top. Beleza. Like. Não vou fazer, mas realmente mereceu um like. O Wood, jogador do mesmo, bota mais velocidade nesse cara, mano. Pra que deixar o cara tão assim? Ninguém vai querer o cara, cara. Deslike também. E nem é tão caro. Robertson. Caro. A gente tem lateral lá evoluído melhor que ele. Muito melhor a medida que ele. Também é um deslike. E aqui foi tipo um 30% que deu deslike, mais ou menos. Então, galera. Os DMS, cara. Pode botar aí 70%, 75%. 80% dos DMS não servem pra nada, praticamente. É só pra prender você lá. Pra você fazer um pacotinho pra tentar tirar alguma coisa. Em que 80%, 90% das vezes você não tira nada. Beleza? Pô, TNF. Só sentou a lenha. É. Agora. O objetivo é alguns que outros são bacanas. O que é legal dentro do jogo? Evolução. Eu acho bem bacana. Cara, essa evolução é tão legal. Você pode até questionar. Ah, mas o cara não vai ser titular no meu time. Eu entendo. Mas a evolução é bacana em si. Você pode melhorar um jogador que não tem de evento e transformar em uma carta melhor. Lá na frente ele pode virar uma carta monstro. Então as evoluções desse ano estão muito top no meu ponto de vista. A gente só tem as evoluções. O squad tá legal. É menos partida. Que eu jogo em 4, 5 contas porque sobra tempo. Porque é menos jogos, né? Tá bacana. E deu, mano. Partida online. Eu, sinceramente, nem sei se eu jogo mais. Se jogar é uma que outra. Toda live é um range, mano. É uma partida, duas eu não quero jogar mais. Todas os dias é a mesma coisa. Por quê? Porque é ruim. É horrível. E o jogo só é bom quando você ganha ou que o slogan que eu sempre uso. É, beleza. Mas você perder todas as vezes não tem graça nenhuma. Então por que você vai jogar, né, mano? Então tá aí, mano. O que que a EA pode fazer pra salvar o jogo, então? O que que ela pode fazer pra salvar? A gameplay ela não vai mudar. Vai ser ruim o ano todo. Pronto. Acabou. Nada que ela faça na gameplay vai mudar. Porque ela não vai diminuir o handicap. E o handicap é o que estraga o jogo, na minha opinião, como um todo. Servidores pesadão. Ela não vai melhorar os servidores. Ela fechou o jogador, fechou os servidores do FIFA 22, do 21, do 20. E mesmo assim não bota mais servidores. Ou não coloca servidores de qualidade pra gente poder jogar um jogo decente online, tá? Porque o squad não pesa muito no servidor ali. Não é nem partida online, mas igual utiliza o servidor da EA pra transmitir pra gente. Mas, mano, as partidas online tá terrível. Mas o que que ela pode fazer então, cara? Aqui que vem o grande pulo, galera. Isso aqui é a única coisa que salvaria o jogo, na minha opinião. E eu gostaria que eles assistissem esse vídeo aqui. Eu sei que eles não vão. Mas é a única coisa que salvaria o jogo. É usar com swaps. Usar com swaps é a única coisa que salva o jogo. Por quê? Porque eu lembro que quando a gente jogava, aqui nesse caso acho que era do... Aqui é o 22, né? A FIFA 22. Eu lembro que a gente jogava, mano, pô... Se o cara se sacrificasse... Ah, mas levava 40 dias TNF. Beleza, mas lá no final você pegava um Garrincha. Pegava um Cafu. Que é um cara que jogaria 60, 90 dias no seu time tranquilamente. E isso era bacana. Pegava o Stutkov, que era um baita jogador, né? A gente tem mais uma imagem aqui, ó. Mais em final de jogo. Nossa, aqui é o início, na verdade. É, aqui era no início, tá? A gente tinha Deus no início do jogo quase usar com swaps. Mano, era top. Imagina você ter um Zambrota agora, um Del Piero, né? Eram coisas legais, um Ferno, entendeu? Um Desairi, que é um jogador que dá pra jogar agora no time. Então, mano, a gente teve coisas muito bacanas. E eu vou pesquisar aqui pra vocês verem, ó. Tá? Aí com swaps 3. Porque aqui tem uns caras melhores ainda, se eu não me engano, né? Vamos dar uma olhadinha pra vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. No 22 também, ó. Pena que a foto é muito pequenininha, né? Aqui, apareceu melhor. Olha só. Olha o tipo de jogador que a gente tinha lá perto do final do jogo. Não era bem no final, não, tá, mano? Mas, ó. Pô, a gente tinha o Gullit 9-3. Mafaus 9-4. Etono 93. Best no 54. Roberto Carlos. Wander Saar, Dalglish. Só tinha cara top, mano. Eu sei que era bem lá na frente. Ela não precisa colocar os caras tops agora. Mas começa a fazer isso aqui pra trazer a galera de volta pra jogar o joguinho. Porque senão o jogo vai morrer, mano. Entendeu? Ah, bom. Eu não quero fazer a icon swaps. Tanta mistura. Bota a icon swaps. Bota a Hero no meio. E bota a cartinha do UFC ProLive. Faz isso. Se a EA fizer isso, ela traz todo mundo de volta pra jogar o jogo. Se ela não fizer, nós temos aí novembro, que não tem nada de legal. Dezembro, que é uma porcaria. E nós vamos ter só o Tote em janeiro, que é onde o público volta. Mas não tem condição de comprar um Tote. E não vai tirar nenhum Tote em pack. Fica aí nosso desabafo. Você concorda comigo? Você acha que se ela colocasse o icon swaps não ia ser legal? Tamo junto, maninhos. Um abração do TNF e até o próximo vídeo. Fui. Fique com Deus.